Vai, vai, tem bronca, tem tempo, vai, vai logo, quase, velho, ixi, vai logo, agora campeão, derruba uma, aí então, vai, rapaz, tu não dá nem pra lascar a cabeça de alguém, velho, dois, vai, homem, agora, vai, já tem um lascado com a cabeça já, e tu não lascava a cabeça de ninguém, tá bom, pode não, hein, não, você tá as quantas? Dois só, tá bom, Thiago.